Temos grande certeza de que o sistema ONU, ao abraçar essa campanha, está levando a sério aquilo que para nós é caro, puto caro, vidas, vidas negras de cor. Portanto, entendemos que a ONU está jogando o seu nome nessa causa. E mais e mais queremos que a ONU gere um programa de políticas públicas, uma equipe para ir de Estado a Estado com andadores, com prefeitos, e fazer com que esse lugar, onde acontecem as mortes, seja motivado a revés das estruturas, o que quase sempre é omissão. Omissão de governador, omissão de prefeito, omissão de vereadores, omissão de deputados. E a omissão gera grandes mortes. E essa morte, a ONU está nos ajudando a abraçar e enfrentar essa causa. Força, coragem e o seu junto.